Fala aí seus comédia, sou Kito Dete mais uma vez aqui com vocês no nosso canal Texugo de Mel pra trazer mais um vídeo de quem? De quem? Vou dar 3 segundos pra vocês acertarem 1, 2, 3, isso, a dupla, Sidney Scassio e a Mega Rap trazer pra vocês aqui agora o tipo Kira, Death Note estilo Trap então, sem mais delongas, vamos assistir aí eu assisti muito pouco o Death Note galera, até assisti, mas na época eu assisti não era aquele anime que eu prestei bastante atenção, não era um dos meus animes preferidos mas eu acho muito foda, então se deixar passar alguma coisa, vocês me desculpem mas vamos lá, 1, 2, 3, bora a vibe do beat, pega o que eu quero fazer isso, cara? o que eu quero fazer a mulher dessa prova ele tá fazendo isso, cara? o que eu quero fazer isso? o que eu quero fazer não é mesmo? O show do M.H. é muito foda. O show do M.H. é muito foda. O M.H. é muito foda. O show do 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 M.H. é muito foda. O M.H. é muito foda.